Olá família, chegamos. O projeto Eu Missionário está chegando para trazer muitas bênçãos para nossa querida cidade. Independente de sua religião, abra seu coração, eleve o seu pensamento ao nosso Pai Celestial e sinta a presença de Deus em sua vida. Senhoras e senhores, com vocês, projeto Eu Missionário, com Israel Costa. Maravilha! Nós estamos hoje chegando na cidade de Cândido Mota, uma cidade muito esperada pelo projeto Eu Missionário. Meu amigo, minha amiga, nesse momento, escute aquilo que o céu tem para dizer para vocês. Ei! Se puder abrir aqui para mim. Quem é o homem que teve o poder de andar sobre o mar? Quem é ele que pode fazer o mar se calar? No momento em que a tempestade vier te afogar, escuta! Ele vem com toda autoridade e manda acalmar. Quem é o homem que teve o poder de fazer Israel caminhar por entre as águas do mar vermelho? Eu já tô vendo gente chorando. Fez caminho no meio do mar para o povo de Israel passar. Do outro lado, com os pés enxutos, puderam cantar o hino da... Solta a voz pra dizer... Solta a voz pra dizer... Quando estiver frente ao mar e não puder atravessar, chama esse homem com fé. Só ele abre o mar. Não tenha medo. Hoje, o medo que você chegou nesse lugar. O medo de não ser feliz. O medo de morrer. O céu vai colocar por terra hoje em nome de Jesus. Quem vai cantar o hino da vitória? Toda vez que o mar vermelho tiver que passar. Chame logo esse homem com fé. E é nas horas mais difíceis que ele vai te ver. Pode chamar esse homem com fé. Se passarem pelo fogo não vai. Se nas águas tu passarem. Alguém é da matéria? E faça como Israel... Alguém é da matéria? Se Jesus não me disse, não me disse, não me disse, não me disse. Mas Deus não me disse, não me disse, não me disse, não me disse, não me disse... Quando estiver frente ao mar e não puder satisfar... Pessoas coisas coisas de que ele não disse. Se alguém quiser me 와, ele já viu o mal. Não tenha medo. Tem alguém da sua família? Pessoas coisas coisas de que não seca. E Deus vai te atravessar O hino da Toda vez que o mar vermelho Sabe por que eu parei aqui? Porque Jesus está cuidando Sabe também por que eu parei aqui? Porque o céu está tocando na sua saúde hoje O médico disse Até aqui nós podemos, a partir daqui a gente não pode mais Hoje, eu estou vendo Deus dando ordem aos seus órgãos Eu estou vendo o céu dando ordem às suas células Fiquem atrás desse moço, fiquem atrás dessa mulher O céu vai fazer milagres aqui Do outro lado cantou Me empresta a tua mão Coloque a mão sobre a barriga dela Fique alguém atrás dela Senhor, meu Deus e meu Pai Agora não é as minhas mãos, é a tua Senhor, eu repreendo o mal agora Coloque a mão na altura do peito dela Isso, isso Senhor, todo o mal Nesse momento, perca as forças Agora, 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 agora E quem acredita, diga amém Agora Em nome de Jesus Olha pra mim Eu quero que você respire fundo Respira fundo O céu está tirando o fôlego de vida hoje Essas dores Esses desconfortos Esses desconfortos Deus, ele não é remédio Que hoje melhora e amanhã não melhora mais O meu Deus é um Deus de cura Olhe pra mim Eu acho lindo Porque a gente para por um motivo E Jesus conta outra história E Jesus me contou a sua Jesus me contou Que por algumas vezes As pessoas desacreditaram da sua vida Muitas até abriram mão Aleluia Ah, glória a Jesus Mas o céu tem um plano com você E diante dessa cidade Eu estou aqui para dizer Que Deus tem E quando ele tem Só ele quem pode dar Uma história não de vergonha Mas é uma história de honra Oh, glória a Jesus Cristo O céu está tocando você hoje De dentro pra fora Agora 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 Em nome de Jesus Pai, eu repreendo Senhor Todo mal que cerca a vida desse moço Senhor Toda investida do inferno Hoje Nós decretamos a falência E juntos Nós vamos dizer amém Um Dois Três Ah Diga mais alto Amém Pare Pare hoje De ser roubado pelo inferno E comece a conquistar As tuas bênçãos Porque o céu já ganhou por você Na cruz do calvário Entenda isso Quando a gente Entrega tudo Quem hoje vai entregar pro Senhor Tudo? Tudo? Ei E compreende O seu modo de agir Na paciência Ele possui as nossas vidas Ei Sabe aquela causa perdida Ele tem a solução Escuta Deus abriu caminho pra você passar A calma, a tempestade e a fúria Do mar Teve gente que nem marcou esse encontro Teve gente que nem esperava Mas o céu está respondendo você hoje E dizendo que a bênção é tua A porta que ele abre Ninguém pode fechar A vitória é sua Ei Comece a louvar Adeus Quem está me ouvindo aqui Quem está me ouvindo dentro dos tarros Quem está me ouvindo dentro do seu trabalho Entenda uma coisa Deus abriu caminho pra você passar Ele acalma a tempestade no meio do mar Só Ele faz isso Só Ele Levanta a mão quem acredita Ei Ele é Deus Ei Escuta Eu vou orar pela tua vida Fique aqui atrás dela Qual o seu nome? Fátima Fique atrás dela Alguém pega essa colinha dela? Senhor meu Deus e meu Pai Eu abençoo a vida da Fátima nesse momento Senhor que caia por terra o que não é bom Ela pediu oração hoje Senhor E tu és aquele que ouve Pai eu sei que tem muita gente me ouvindo nesse instante Está enfrentando situações tão difíceis Que parecem Senhor Que não há uma saída E que não há uma solução cabível Mas o céu hoje está mandando eu te dizer Escute Tudo é possível se você crer Oh glória Oh glória Então receba a tua bênção Em nome de Jesus Ei Escute só Coloca pra mim novamente essa canção Essa canção tem por título Vai passar E quem acredita aqui que vai passar? Eu não sei o que te motivou a vir aqui Mas eu sei o que vai acontecer Escute Eu tenho uma palavra pra você É verdade Não desanime Sabe por quê? Escute só Ei Tudo que você pediu a Deus Já está vindo É com você mesmo Só olha pra mim Oh Esses dias Deus Ele te viu chorar Num canto escondida Vou ser mal Não se importa com mais ninguém Olha só pra mim Jesus Ouviu os teus gemidos Sabe o que o céu está dizendo? Israel Avisa ela Pra contar comigo Não é pra contar com o homem É pra contar com o homem Porque ele te ajuda Ele te sustenta E ele está guardando a sua família De uma forma tão especial Sabe o que mais ele está dizendo? Oh glória a Jesus Que quando ele promete algo Ele cumpre E hoje ele está dizendo Que a porta muito maior Já está aberta E ele está dizendo Chegou o tempo de passar por ela Sabe por quê? Eu vou cantar E você vai entender Escuta Vai passar Eu sei que essa luta Vai passar Tá doendo mais Você não vai parar E não deixa A esperança Em você morrer Cante Você precisa Escute Que vai chegar A solução Eu costumo dizer assim Quem tem glória Dê glória Quem tem aleluia Dê aleluia Mas quem não tem nada Pode chorar Porque Jesus está te vendo hoje Não se desespere Pelo amor de Deus Amiga Jesus me fez Jesus me fez te ver aí Porque há uma promessa Sobre a tua casa E ela está de pé Só escuta Só escuta Só escuta Só escuta Mas o Deus Que me enviou aqui Olha pra mim Ele sabe de tudo Ele sabe de tudo Escute Ele me mandou Falar que vai Ele vai mudar O rumo O céu está dizendo Não se sinta sozinho No momento que você Mais precisou Não se sinta sozinho Porque ele estava lá E ele só está dizendo Eu estou contigo Eu estou Não vai faltar Oh glória Porque o que eu tenho Não acaba amanhã O que eu tenho É eterno E contigo Com os teus Tenho promessa Tenho compromisso Então somente Creia e escute Que vai passar Tem mais Eu sei Quem é essa luta Quem está feliz aqui? Quem já começou A sentir aquilo Que o céu Está promovendo Nessa cidade? Você E é só o começo Tem muito mais Não deixa Esperança Você Precisa Crer Vai chegar A solução Que tranquilo Qual o nome dele? Mateus Levante sua mão Para o céu Agora Senhor Sobre a vida Desta mulher E sobre a vida Do filho Senhor Em o nome Do Senhor Jesus Cristo Pai Senhor Eu quero que o Senhor Toque na mente Dessa criança Descansa hoje Senhor Ah Pai Tu és aquele Que tens acesso Aonde a psicologia Não pode ir Tu tens acesso Aonde o médico Neurologista Não vai E o céu Está dizendo Descansa Porque você Verá milagres Dentro da sua Casa Então somente Descansa Porque a vida Desta criança Já é um milagre Ou glória Jesus Cristo Olhe para mim E pode chorar Porque Jesus Está vendo Tudo Aleluia Deus está dizendo Mais Ele é Quem acalma A fúria Porque Até mesmo Dentro de casa Às vezes Vem afrontas Que a gente Não esperava Ou a falta Do braço Amigo E ajuda Mas o céu Está te sustentando Hoje Oh glória Tão somente Confia Que ele Está cuidando Não só De você Ah Espírito Santo De Deus Nesse momento Toda a virtude Que está correndo Do meu corpo Senhor Essa graça Que eu sinto Essa unção Senhor Eu profetizo Sobre a vida Da tua filha Uma porção De força Para ela Continuar Caminhando Em o nome De Jesus Quem concorda Com isso Diga amém Olha para mim Haverá dias Mais difíceis Que o outro Mas confia Fique firme Jesus está contigo Ei Coloca para mim A canção aí O crente Quando chora Quando eu digo O crente Eu não estou dizendo Sobre religião Quem é que crê Quem é que crê Então você é crente Escuta isso Solta para mim O crente Quando chora Eu quero que você Ouça essa canção Nós estamos Hoje na cidade De Cândido Mota Quem está me acompanhando Na live Eu quero que você Pode soltar Tá É Para que você se situe Nós estamos hoje Segunda-feira E esse povo todo Veio aqui hoje Exercer a sua fé Hoje eu estou unindo A minha fé Com a tua E quem promove O milagre Não sou eu É Deus Não é as minhas mãos Que curam É Deus Se não tiver no gatilho Pode soltar outra Não é as minhas mãos É a mão de Deus Ele faz Ele faz Escute Hoje O céu me trouxe aqui Para dizer que você É um projeto Dele E que nenhum Projeto Dele É falido Escuta só Para que ficar assim Se você tem o sangue De Jesus Olha só Olha só Tem mais Eu ouvi um barulho De aleluia aqui Para que chorar assim Se você tem vitória Lá na cruz Jesus já venceu Já venceu por mim Já venceu por você Abre pra mim aqui Para que dizer não Jesus está dizendo sim Hoje aqui Ele te viu Não olhes para trás Olhando nele Você vai vencer Só esconde É no nome de Jesus Que eu vou Para mim Sabe o que Deus Está me dizendo Onde te escolher Você é você Que Deus vai dar liberdade Dentro desta casa Hoje Segure Jesus está quebrando Cadeias Porque Ele é Deus Fique ali perto dela Só quero que você escute isso É muito aqui na frente Aleluia Levanta suas mãos para o céu Que eu quero orar Por esta família O que você é dela Amém 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 Senhor Deus Senhor Esta causa não está perdida Senhor eu apresento a vida desta tua filha em tuas mãos Apresenta a todos aqui Senhor Através dessas fotos O Senhor sabe o que fazer Pai tem gente que precisa ser resgatada aqui De uma vez por todas Oh Espírito Santo de Deus Promola Senhor um trabalhar único dentro desta casa Para quem passar Para quem passar Quem conhecer Possa dizer Verdadeiramente algo aconteceu aqui Livra da morte Senhor Livra do perigo Senhor Em nome de Jesus Pai Ela está chorando Senhor E sabe o que eu acho lindo É que não tem como manipular É que não tem como manipular lágrimas Porque lágrima é o primeiro sinal de milagres Olha ali pra mim Eu vou falar sobre a tristeza Vem aqui Em nome do Senhor Jesus Pai Cura esta criança Senhor O coração Cura os sentimentos dela Em nome de Jesus A ansiedade Senhor a tristeza que as vezes parece não saber a origem Eu repreendo E ministro alegria Em nome de Jesus Senhor Que haja Pai Sobre esta casa Libertação de depressão Que haja sobre esta casa Senhor A quebra Senhor de todo mal Hoje Neste lugar E juntos Nós dizemos Ah Você pode dizer mais alto Ah Solte pra mim Se tiver aí no ponto a canção O crente quando chora Se conseguiu encontrar Nós estamos Caminhando Pra mais um bairro Quem é de Cândido Mota Levanta a mão Que eu quero ver aqui Quem veio de outras cidades Levanta a mão Ei Eu só sei de uma coisa Hoje você saiu de casa Pra vencer Oh Só escuta o que eu vou cantar agora O que eu vou cantar aqui é a tua história Escuta só É mais ou menos assim Você chorou Você pediu Tanto Tanto Insistiu Tá precisando da resposta Tem mais Toda enfermidade Toda enfermidade Que ouçam as ondas sonoras Desse caminhão Pegue as suas malas E vai embora Em nome de Jesus Sabe por quê Olha só o que acontece O crente quando chora O Senhor responde Ei A oração do crente Estremece os montes E quando ele chora A resposta tá aqui hoje Fique alguém atrás dela O céu vai começar a fazer coisas extraordinárias e inexplicáveis aqui Ei O crente quando chora O Senhor responde Hoje Deixe nessa rua Todo o mal Aravaia Deixe nesse lugar Tudo aquilo que tira a tua paz Senhor em nome de Jesus Senhor eu ministro agora Sobre o corpo dessa mulher Um toque divino Sobrenatural Sinta queimar agora Oh aleluia Porque o meu Deus Quando ele faz cirurgia Ele não deixa marcas O meu Deus Quando ele faz Ele não deixa cicatriz Em nome de Jesus Cristo Pai O teu sangue cura O teu nome tem poder E o crente quando chora O Senhor Responde 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 Alguém dê um abraço forte nela A oração do crente Estremece os montes Pode chorar Hoje Você não precisa ter vergonha Hoje é entre você e Deus Ei A oração do crente estremece Os montes sim Escute O crente quando chora O Senhor responde O Senhor responde O Senhor responde A oração O crente estremece O Senhor Para os montes Escute E quando ele chora O Senhor atende Quem acredita hoje Que o Senhor está ouvindo orações? Não, você está entendendo O que eu estou dizendo? Você está entendendo O que está acontecendo aqui? Atendeu A Daniel Quando orou Ele foi lá na cova dos leões Quando Ana aclamou Ele ouviu as suas orações Sabe por quê? Mesmo quando Ana orava Por um filho ela aclamava O Senhor O Senhor atendeu Sabe o que Jesus está dizendo pra mim? Israel avisa Que hoje o céu está gritando A senha de gente aqui No INSS A coisa vai andar Na justiça A coisa vai se desenrolar Hoje o teu advogado é teu Eu estou todo arrepiado nesse lugar Ei Ele é o mesmo E não mudou Sabe aquele que abriu o mar? Ele é o mesmo E não Ele é o mesmo E não mudou É o mesmo E não Mudou Prepara pra mim a canção Minha bênção Quem precisa de um milagre Aqui levanta a mão Eu vou cantar uma história A história de um homem chamado Jacó Abre pra mim Olha o que aconteceu Já não houve a luz O dia já estava pra raiar Lá estava uma cena Muito me impressionou Sabe o que era? Um anjo preso Um anjo preso a Jacó Que por sua bênção lutou E jamais desistiu Ele não desistiu Eu também não vou Você vai Tem mais Não largava o anjo Não largava o anjo Ele muito insistiu Você não vai sair daqui Sem a bênção Sem a bênção na mão De tanto Ele Estou sentindo uma graça O anjo O anjo lhe tocou Abençoado Ele foi Preciso de uma bênção Não vou desistir Sem ela eu não vou Sair daqui Só saio quando Sem o Senhor me Tem gente que não tá aqui Jesus tá tocando Não posso mais ficar Cadê sua família? Abraça A unção de Deus Olha pra mim Qual é o seu nome? Perdi Eu não vou Desistir Sem ela eu não Sair daqui Só saio quando Só escuta o que eu vou dizer Jesus quando ele tem Progresso Alguém É ele quem financia O céu está dizendo Que tem sonhos com você Oh glória Quando o tempo chegar Você vai lembrar desse momento E vai dizer Realmente o céu cuidou de tudo Nesse momento Deus está te fazendo Invisível Aleluia Pra que nenhuma Influência Pra que nenhuma Proposta Te afaste Daquilo que o céu Quer que você viva Eu não estou dizendo Sobre pouca coisa Eu estou dizendo Eu estou dizendo Sobre muito Muito mais do que você imaginou Muito mais do que você pensou Porque esses dias O anjo lhe tocou Houve um sonho Oh glória Jesus vai começar a notificar Pensam sem medidas Sobre esta casa Porque teve gente Que apontou e disse Ah Não Desiste Entrega tudo Mas o céu Hoje está dizendo sim Pra você O céu está dizendo sim Pra tua casa O céu está dizendo sim Pra os teus sonhos O céu está dizendo sim Pros teus projetos O céu está dizendo sim Pros teus relacionamentos O céu está cuidando Principalmente Eu vejo Deus tocando Seu sangue Eu não sei o porquê Oh glória Me dê suas mãos Coloque aqui Espírito Santo de Deus Sobre estas vidas Eu ministro a bênção Senhor Sem medidas Pai Senhor Uma bênção transbordante Pra que este dia Fique marcado na história Senhor Que pessoas olhem Pra esta casa E lembre-se Desse dia O dia em que O Senhor tornou público Aquilo que o céu Já tinha reservado Pra eles Pai Cuida dessa tua filha Hoje Em o nome Do Senhor Pai A cada Senhor Célula Ao corpo Ao sangue A pele Ao músculo Aos ossos Eu dou o comando Agora Sejam livres Livres De toda a complicação Em nome De Jesus Amém E amém Levante a sua mão Pro céu Assim comigo Nós temos muita cidade Ainda pela frente Enquanto eu oro Enquanto o Senhor Ministra Sobre a vida De alguém Se você precisa De um milagre Você ora Porque eu já vi Gente vomitando doenças No meio da rua E se ele quiser fazer isso Aqui hoje Ele vai fazer Então Se pessoas caírem Não se expande Se pessoas vomitarem doenças Também não se expandem Também não se expandem Porque o nosso Deus Está aqui E vai fazer milagres Sabe por quê? Escute Quando ele Vem de suas mãos É a hora de vencer Canta Então Louve Simplesmente Louve Está chorando Louve Precisando Louve Está sofrendo Louve Seja qual for a circunstância Louve O nosso louvor Invade Invade o céu Invade o céu Cante Deus vai na frente Abrindo o caminho Quebrando as correntes Tirando os espinhos Ordena os anjos Pra contigo lutar Ele abre a porta Pra ninguém mais fechar Ele trabalha Pra quem ele confia Caminha contigo De noite e de dia Ega suas mãos Sua bênção chegou Comece a cantar Eu preciso de você Ei, cante! Eu quero te ouvir Com muito Aleluia Quem está com você aqui? Qual o seu nome? Eu quero uma mulher de Deus Aqui do meu lado Fique com ela Aleluia Olhe nos meus olhos Não se importe com mais ninguém Aleluia Senhor Sobre a vida da tua filha Toda arma forjada Senhor Todo mal que acerta Em nome de Jesus Eu declaro a falência hoje Deus Somente a sua vontade Vai prevalecer hoje Nesse lugar O inferno Vai perder Senhor Espaço Aqui Aleluia Oh Eu vejo Jesus Assinando papéis Na sua vida O céu está cuidando De perto de alguém Que não está aqui Oh Glória A Deus Ah Jesus Cristo Senhor Em momento algum Da história Da humanidade Do universo Em todo tempo Em dimensões O Senhor Perdeu uma guerra E não vai ser agora Então toda maldição Sobre esta casa Nós determinamos agora Que retroceda Que seja desfeito Em o nome De Jesus E você diz amém Com muito louvor Com muito louvor Com muito louvor Cante Esse é o projeto Eu missionário Com Israel Costa Projeto Aqui na cidade De Cando do Mota Deixa eu pegar aqui Cadê o O Alex Está ali na frente Queremos agradecer Mais uma vez O prefeito Municipal Geraldo Vice-perfeito Carlão A toda a Câmara Municipal E também A todo o povo De Cando do Mota Maravilha Eu quero que você Nesse momento Cante uma canção Comigo E nós vamos Profetizar sobre Famílias aqui Diga assim Como os aquele Cante Eu quero o sul Que festa linda Aqui Cante do Mota Hoje Diz O mais alto Que eu Diz Só pra ti Olhar Para ti Segura pra mim aqui E chamar sua atenção Cante Cante Eu preciso de ti Senhor Segura pra mim aqui Eu preciso de ti Cante Sou pequeno demais Me dá a sua paz Segura pra mim o caminhão Assim que puder Cante Entra na minha Cante 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 Entra na minha Mexe com Sara Todas Me ensinar De santidade Quero amar Porque o Senhor É o meu bem Maior Diz Faz um milagre Aleluia Essa canção É uma oração Que você não faz Pro Israel Nem pro projeto Eu me ensinar Essa é uma oração Que você faz Pra Deus Cante Diga Como Jaqueu Eu quero subir E eu vou Ei O mais alto Que eu Jesus está me falando Israel Eu vou cuidar De gente aqui Gente com problema De estômago E eu vou descrever Um pouquinho Só pra você entender Que é você Você come E a comida volta E é um desconforto Constante O céu vai cuidar De você hoje Ah E eu preciso Fica alguém aqui Atrás dela Sou pequeno Demais Me dá Sua paz Em nome de Jesus Seja quebrada a doença Aqui Meu Deus Eu dou uma ordem Pai Em teu nome Um comando A todo mal Desse corpo Alguém coloque a mão Sobre a barriga dela Em nome De Jesus Pai Eu repreendo Senhor Senhor Nesse momento Quem escuta Esta oração E há sintomas Sintomas crônicos Que não passam Nem com remédio Eu declaro Você livre Hoje Em nome De Jesus Amém E amém Tem mais Tem mais Tem mais Eu acho lindo A forma com que Deus faz Aleluia Porque Ele é especialista Em ir na onde ninguém pode ir Eu quero orar pela sua filha Aleluia O meu Deus É o Deus Que cura Alguém fique atrás dele Rabás Rabás O meu Deus Está descendo Com uma porção Especial Sobre você Hoje Aqui Não Não só Na saúde A glória A Jesus Aleluia Sabe o que Deus Está me dizendo Tentaram acabar Com os teus sonhos Tentaram dizer Que você não podia E que você não era capaz Eu vi o dia O dia em que negaram O microfone E para você Mas hoje Hoje o céu Está dizendo Te preparo Um lugar Especial Oh glória Oh glória Aleluia Porque a honra Não é do homem Mas a honra É de Deus E aonde Deus Planta uma semente Ele é quem dá O crescimento E quem acredita E quem acredita Aplauda ao Senhor Porque ele merece Coloque para mim Coloque para mim Coloque para mim a canção O Deus que faz Quem acredita que ele faz Quem acredita Ei Eu vim aqui hoje Não para falar sobre Placas de igreja Eu vim aqui hoje Não para falar sobre religião Eu vim aqui para falar sobre Jesus Porque ele está disposto A te levar para o céu Está disposto A fazer o melhor Pela tua vida Oh Que coisa linda Jesus viu tua fé Ah Só escuta O que eu vou cantar agora E você vai sentir aí Onde você está Olha que notícia boa O Deus que faz milagres Já está nesse lugar Ele vai fazer o impossível Se você acreditar Só depende da fé Porque ele é poderoso Pra fazer Tudo ele faz Quando ele quer O difícil pra ele É nada Sabe porquê? A tempestade Hoje ele acalma Toda essa adversidade Deus vai resolver Está machucando Eu sei É o seu amigo Para ti Chegou na parte que eu queria Você vai entender E quando ele decide fazer Não existe nada Nem é morte Nem é morte Não existe inferno Que possa deter E ele tem 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 poder Tem poder Tem poder Tem poder Tem poder sobre a vida Tem poder sobre a morte Só ele Só ele Só ele E hoje E hoje ele está consolando Esta família Quando ele decide fazer Não existe nada Não existe morte Sabe o que Deus está me dizendo Israel O solo Desta família Parece O chão Desta família Parece que foi aberto Foi aberto Ah como um buraco Parece que tudo afundou De uma forma inesperada De uma forma não pensada Mas Deus está dizendo Eu estou cuidando Eu estou cuidando ainda Eu estou cuidando apesar Eu cuido ontem Eu cuido hoje Vou cuidar amanhã Senhor Senhor Deus é lindo E eu vejo ele Abraçando você Eu vejo ele Abraçando Porque Este abraço Ninguém pode dar E sabe o que o céu está dizendo? As palavras De ajuda Vieram Mas nada Preencheu o vazio Ah Mas o céu hoje O céu hoje Está fazendo o impossível O céu hoje Está trabalhando Porque quando ele faz Ele faz bem feito Ei Vocês chegaram aqui De uma forma E eu profetiço E eu quero Que este povo Dê glória Quando entender O que eu vou dizer Eu profetizo Que não vai voltar Da mesma forma Porque aonde Deus está Algo acontece E aconteceu aqui Aconteceu aqui E ele é E ele é Deus E ele é Deus Não existe Não existe E não existe Inferno Que possa deter E ele tem poder Ele tem Ele tem Se ele prometeu Eu disse que ele tinha E não existe E não existe limites E não existe limites E não existe limites E um homem E um homem loucamente Gritava Filho de Davi Tenha compaixão De mim Gritava Aquilo chamou A atenção De Jesus Hoje você Chamou a atenção Dele Através da nossa vida Que estamos aqui Acabado Segure Senhor Eu ministro A bênção Aonde essa vida Está Pai se tem lágrima É porque tem milagre Se tem lágrima Senhor É porque a sua palavra Já chegou na divisão Da alma Se tem lágrima Senhor É porque a alma Já reconheceu A tua voz Então pai Debaixo desta graça Que repousa Sobre o projeto Do missionário Sobre cada vida Que aqui está Nós ministramos O milagre Em o nome De Jesus E juntos Nós dizemos amém Um Dois Três Ah Diga mais alto Ah Em o nome Do Senhor Jesus Descansa Coloca pra mim Eu preciso cantar aqui algo Eu preciso cantar algo aqui Coloca pra mim a canção Coloca pra mim a canção Eu te amo tanto Aleluia Escuta isso Esse é o momento Em que Se Jesus pudesse Ele pegava Esse microfone Na verdade Ele pode Do jeito dele Ele pode Ele pega esse microfone Olha nos teus olhos E diz assim Por que me resgatou? Você chegou aqui Fazendo essa pergunta Jesus Jesus por que me trouxe aqui No meio desse povo Ô Senhor Como é? Eu estava aqui no comércio Nem sabia de nada E acontece um negócio desse E eu sinto Em mim um arrepio Eu sinto em mim Uma vontade de chorar E eu não estou entendendo Por que Eu vim aqui Pra te explicar isso Agora imagine Jesus Com o microfone na mão Cantando pra você Aleluia Olha só Filho eu quero tanto Enxugar teu E te fazer só meu Oh filho eu quero ser teu Deus Eu te amo tanto Tanto, tanto Que filho vem ser teu Oh filho eu quero ser teu Deus Aí ele diz mais Olha só o que ele está dizendo hoje Pra você o que ele faz Ei Eu vou te envolver em meus mistérios No manto da minha glória Amigo Eu vou desenrolar o rolo som A vitória já está preparada Eu vou fazer de ti vaso de honra Escute bem Eu vou envergonhar os que te zombam Eu vou te dar vitória Sabe por quê? Filho eu quero tanto Enxugar teu Quando Jesus te fez nascer Ele já tinha uma história escrita Eu quero ser teu E eu amo ele Porque ele sabe de tudo nos detalhes Me dê sua mão Ele sabe o momento exato de livrar Porque o livramento vem dele Ele sabe o momento exato de fechar a porta Porque ele também tem a chave pra abrir Aleluia Oh glória Nem sempre a porta fechada É sinal de derrota Mas na verdade Deus está dizendo Fecho essa pra abrir uma grande Pra abrir uma maior Pra abrir uma que você não imagina Uma que você não espera Porque aquilo que o céu reservou pra você É pra você É pra você chamar de seu Oh glória Aleluia É pra ter o seu nome Ah Jesus Porque quem dá nome Quem prepara Quem dá evidência É Deus E mais ninguém Porque quando ele chama Ele não se esquece Filho vem ser meu Cante Filho eu quero ser teu Deus Eu te amo Quem tem lágrima pra chorar Pode chorar Sinta Jesus te abraçando agora Eu quero ser teu Deus Eu sei que muita gente vem pro projeto Eu Missionário Na intenção De vir buscar bênção Pra pessoas Que não podem estar aqui Pela sua condição Ou por pessoas Que não acreditam Existem mães Que saem de casa Pra viver esse momento aqui Pra que os seus filhos Sejam resgatados das drogas Dos vícios E eu tenho uma boa notícia Pra você Que Jesus hoje Vai honrar o seu O seu gesto Vai honrar a sua fé Oh glória Eu quero falar com quem está na live O Senhor está me falando Um nome chamado Cícero Cícero Fique de olho nos comentários Aleluia O meu Deus É o Deus Que dá livramento Em meio às circunstâncias difíceis O meu Deus É quem faz levantar Do leito Do hospital O meu Deus É quem dá cura Que o médico E o remédio Não pode gerar Ei Escute meu amigo Jesus está tendo Um encontro hoje Ah meu pai Só escuta O que eu vou cantar agora É mais ou menos assim Olha Eu sei que dói Ei Dói quando alguém vem até você Aí diz desculpa Foi sem querer Mas já machucou E tem muita gente machucada Aí afora Tem mais Tem mais Eu sei que dói Eu vou contar um pouquinho Dói porque você se esforça tanto Esses dias Esses dias perdeu até o sono organizando Mas no final não agradou Nenhum obrigado recebeu Ei E eu sei que dói E eu sei que dói Dói porque tem gente que não pensa Aí nos coloca numa prensa Sem se importar do que vai dar Fala mal Fala mal e diz o que não viu Alguém fica aqui atrás dela Há um Deus no céu Há um Deus Ele vê o teu sorriso Quando você quer chorar Ele vê o teu silêncio Quando você quer falar Ele sabe Ele sabe Sinta agora Sinta correndo pelo teu corpo Sinta correndo Agora Amarela Em nome de Jesus Em nome de Jesus Pai Senhor Nós não vamos sair daqui Enquanto Enquanto a sua glória Não se manifestar Sobre esta vida Em nome de Jesus Da cabeça aos pés Senhor Alguém coloque a mão Nas pernas dela Nesse momento Eu oro Rabasso Olimar Senhor Tu és o Deus do milagre Senhor Não do milagre parcial Mas do milagre completo Agora 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 Em nome de Jesus Em nome de Jesus Em nome de Jesus Senhor Perca as forças O mal Sobre esta vida Senhor Meu Deus Pai Porque ela Precisa de milagres Hoje Não só sobre a vida dela Mas sobre a família Senhor Resgata um por um Um por um Um por um Senhor Ninguém Para trás Chega Chega De ver os teus Sofrendo Na mão do inferno Ah glória Mas hoje Sobre você Desce a graça A misericórdia E a benevolência Do céu O céu O céu está te dando Forças Para caminhar O céu está te dando Ânimo Para orar Para continuar Intercedendo Porque ninguém Coloca pra mim Já fizeram Já fizeram de tudo Pra me fazer parar Tem mais Tem mais Já tentaram Me convencer Que eu não vou conseguir Um pouquinho mais de playback Eu acho que é a canção que é baixa Jogarão-me Me obrigar Olha eu Olha eu aqui Ei O inimigo até pensou Que você tinha desistido Moça Olhou pra você e disse Essa Jair Já desistiu Mas para a vergonha dele Olha ela Fica alguém aqui Atrás Eu me passo Em nome de Jesus Eu disse que o céu vai fazer coisas extraordinárias Aqui já começou O céu está te tirando De uma tristeza profunda Uma tristeza de morte Uma tristeza de dano Tem dias que você não consegue nem respirar direito Porque parece que o peito aperta Sabe aquela sensação de que tem alguém te observando Sabe aquela sensação de que você está sendo cercada e oprimida De que você está sendo perseguida Em nome de Jesus Espíritos maus Que tentam levar a tua filha à loucura Eu os declaro agora Destruídos Em nome de Jesus Todo medo de morrer Toda vontade de acabar com tudo Em nome de Jesus Fique aqui Fique aqui neste lugar Arabai Eu sou eu Sabe o que Deus está me falando? Orimai Ocorro-se Ah Jesus está me mostrando o ano de 2019 Oh glória Oh glória Ano de 2019 Oh glória Jesus Meados do mês de agosto Oh glória Eu disse que o vento sopra forte Mas a questão é Ele pode até soprar Mas se Jesus está no barco Não morre ninguém Não morre ninguém Ei O vento começou a soprar Naquele momento Mas o céu está dizendo Estou contigo Estou no barco Estou te sustentando Estou te guardando E hoje Seja livre Em nome de Jesus Levante-se vitoriosa Dê um abraço nela Dê um abraço forte Pode chorar Mas chora pra Deus Chora pra Ele Chora O revai O coel de raça Oh coloque pra mim Coloque pra mim A canção livre Pra voar Quem hoje vai voar Nas asas do Espírito Aqui Quem vai? Quem vai? Só escuta Olha que canção linda Ela diz assim Ergue agora A cabeça Não fique triste Por que parar tão Enquanto eu ando aqui Jesus está distribuindo bênçãos Então pode receber O teu milagre hoje Pelo amor de Deus Ele está contigo ali Ele está Ele está Deus já livrou Seu cativeiro E repreendeu o devorador Ergue agora Toma posse da vitória Que a tua bênção já Quem sabe canta comigo E diz assim Se você cair Ele te levanta E se chorar Ele te levanta Ele te levanta Ele te levanta Foi agora nas asas Que coisa linda Do vento Pois a vitória Jesus me trouxe aqui pra dizer isso A vitória é sua A vitória é sua Escuta Se você cair, ele te ajuda Ele ajuda a tua casa Ele ajuda a tua família Ele ajuda os teus Receba hoje de Deus uma alegria pra dizer que sua Declaro que você é um vencedor Cândido Mota Eu quero que você dê um glória bem alto Porque glória é independente de religião Um Dois Três Glória Eu quero que você dê um glória bem alto Ouça as correntes caindo no chão Você está livre até pra... Qual o seu nome? Eu estou livre até pra... Mary Quem está com você aqui? Do vento Corre aqui Corre aqui Quem está com a Mary Pois a vitória é sua É tua É tua É tua É tua A vitória Sobre a vida da tua filha, Senhor Nesse momento, Pai, eu ministro a bênção Senhor, orando pela vida dela, Senhor Eu oro pela vida dessas tantas pessoas que me acompanham aqui também Senhor, Senhor Senhor, tu podes fazer o que ela precisa hoje Senhor, tu és aquele que não tarda Mas chega no momento exato Então, sobre a vida da tua filha Sobre a casa dela Eu ministro a bênção Em nome de Jesus Senhor, esta aliança que o Senhor está me mostrando Oh, glória a Jesus Aleluia Você é amiga dela Dê um abraço nela forte Dê um abraço de força, de consolo Senhor, sustenta a tua filha em um nome de Jesus Pessoal, nós temos Nós temos ainda Muita, muito, muita cidade pela frente E nós precisamos adiantar um pouquinho aqui Por conta do trânsito Mas eu vou subir lá Solta pra mim a canção Solte pra mim a canção Todavia me alegrarei Essa que eu estava tocando Eu quero que você hoje cante comigo Que por mais que a situação pareça difícil Por mais que a videira não dê os seus frutos Nós vamos nos alegrar por um motivo Eu tenho um Deus Cante Que não vai deixar Essa luta Deus abençoe a todo o comércio Da cidade de Cândido Morta Que sejam prósperos Que vocês vivam sonhos Em o nome de Jesus Deus abençoe vocês Ouse sonhar Porque Deus realiza sonhos Cante comigo assim E diz Eu tenho um Deus Que não vai deixar Essa luta me matar Não O desespero me tomar Deus abençoe você Por mais pressão Eu sei que tem dias Que a pressão é tão grande Que a vontade é nem sair da cama Mas eu quero te contar uma novidade linda agora Discute O choro dura uma noite Mas a alegria Ela vem pela manhã Eu creio Eu creio Declare Declare, declare, declare O choro dura uma noite Mas a alegria Segura pra mim o caminhão Ela vem pela manhã Segura rapidinho Eu quero orar pela tua vida Crita com você Crita com você Que a figueira não floresça E não haja Sabe o que o céu está me dizendo? Eu quero viver a minha paz Toda a minha paz Se Ele é bom Se Ele é grande Ele será muito maior E muito melhor Eu vejo um projeto Repousado no teu coração Que o céu está dizendo sim O céu está dizendo Não será aqui só Estou te dando estratégias Muito maiores Eu não lhe conheço Mas o céu está dizendo Que foi contigo no começo Será contigo agora Porque o teu futuro Será maior, melhor Maior, maior Eu vou continuar dizendo Até esse povo entender Maior e melhor Maior e melhor Olha pra mim Você vai entender isso Que eu vou dizer Porque um dia O Senhor me ensinou Quem tem chamado Não tem concorrência Você precisava Dessa resposta Não há ameaças Que fiquem de pé Diante do Senhor Porque quando Ele Prepara um caminho Há uma canção que diz Segura aí pra mim Deus vai na frente Abrindo o caminho Quebrando as correntes Tirando os espinhos Ordena os anjos Pra contigo lutar Ele abre a porta Pra ninguém mais fechar Tá entendendo? Alguém dê um abraço nela Forte Forte Quem tá no carro também recebe Olha só Essa canção diz assim Escuta esse conselho Levante a cabeça Não é hora De jogar a toalha E desistir Você ainda tem Abre pra mim aqui Uma história História essa ainda A construir Escute Talvez você não saiba De um detalhe O detalhe mais lindo Deus te escolheu E Ele não comete erros Quando escolhe Ei Você não era a única opção Mas sabe o que é que Ele fez? Me conta Ele estendeu A sua mão Pega na mão dele agora Vai Então confia Não cega o opressor Resista O céu está dizendo Tá difícil Mas persista Tá complicado Mas Ele descomplica Porque Ele é Deus Para Olha pra mim Pare de depositar As suas forças em homens Tem gente Que tá pedindo ajuda Onde não deve Está pedindo ajuda Pra pessoas Que não podem te ajudar Nesse momento Sabe essa enfermidade? Pense nela Sabe nessa causa Que já se dá como perdida? Pense nela O céu está aqui pra te ajudar Tudo novo se fará Escuta O tempo vai passar Prova vai passar Deus está acalmando o vento Chegou o fim Do teu sofrimento Quem tá entendendo Que acabou esse sofrimento Acabou essa tristeza Pare de contar derrotas Pare de contar derrotas Porque hoje você vai contar Testemunhos Aleluia Olha só Confia Confia Não ceda Só segura pra mim Por um minuto aqui Resista Segura aqui pra mim Na sua vida Tudo novo se fará Confia Que tudo terminou Aleluia Só resta pouco tempo Só resta pouco tempo Eu só desci por causa disso Aguenta firme O tempo vai passar 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 A primeira boa notícia É que ele te ama Porque podem te rejeitar Podem abandonar Mas o céu não Tá entendendo? Que o céu não Tem alguém da sua família aqui? Quem é? Você? Abrace ele Eu vejo o céu te livrando De uma situação Porque a história Que ele quer escrever pra você É linda demais Então a partir desse momento Você vai começar a entender Algumas situações Que antes não entendia O porquê Não entenda Que a mão de Deus É pesada Pra nos causar dano Entenda Que toda dor Que passamos Sentimentalmente Falando O céu está Nos dando Estrutura Olha pra mim O céu resolveu cuidar Do que você não pode cuidar Quem vai contar a sua história É Deus Não vai ser você Olha pra mim Não precisa se justificar Porque o céu vai te justificar Não precisa tentar convencer ninguém Porque o céu vai convencer essas pessoas A seu respeito Vai começar dentro da sua casa Aleluia Aleluia Qual o seu nome Lucas Senhor Nesse momento Eu faço uma breve oração Pelo Lucas Pra que ele tenha forças Pra vencer esse tempo que virá Senhor Livra ele De todo o pensamento De dano Contra si Em o nome De Jesus Faça pulsar no coração Dele agora Agora Senhor Um sentimento De paz Um sentimento Senhor Glória a Deus O sentimento De filho Que é amado Pelo Pai Em o nome Do Senhor Jesus Pai Sobre a vida Deste teu filho Derrama Senhor Uma porção De alegria A glória E que toda rejeição Caia por terra Hoje Em nome De Jesus Abrace ele Mas abrace forte Ei Eu vou fazer de ti Coloca pra mim a canção Vencer ou vencer Solta pra mim Com Cristo Há duas opções Diga comigo Duas Opções Vencer Ou Vencer Escuta só Eu sei que a tua vida Por aí Não é tão fácil De seguir Mas avante Você tem que Me empresta sua bicicleta aí Tanto faz Luana Vem na garupa O que é a tua vida Você tem que e você pode tudo escute não pense que a vida acabou só lembre que você é vencedor você não é um giro pra perder com Cristo é vencer não diga que a vitória nunca vem porque ela veio aqui o mar da vida em sua frente está Deus abriu o caminho desse mar pode ficar aí você vai entender o que eu vou cantar você vai passar vai cantar de lá só o Senhor é Deus o mar Deus está dizendo que vai fechar os inimigos seus primeira coisa só o Senhor é Deus o céu está cuidando um por um você até disse mas dentro do carro será que Jesus fala? fala fala porque ele tem ouvido as suas orações e como resposta está aqui te coloquei em um lugar estou dizendo que eu me responsabilizo te darei destaque te darei crescimento vou levar porque os meus planos são mais elevados que os seus o que tenho pra ti é herança e herança ninguém toma assim te diz o Senhor o Senhor receba força força em nome de Jesus se o mar da vida em sua frente Deus abriu o caminho desse mar eu vou ter que correr toma sua bicicleta está inteira e você vai voltar vai passar de lá só o Senhor é Deus estou mudando a perda da luz o mar vai se fechar e exterminar os inimigos seus e você vai passar e você vai passar e tem uma de lá só o Senhor é Deus o mar vai se fechar e exterminar esse é o projeto eu missionário com Israel Costa pode ir viu mamão é o projeto eu missionário com Israel Costa queremos agradecer a sensibilidade do prefeito Heraldo do Carlos do Carlos vice-prefeito da Câmara Municipal e do povo de Cândido Mota cidade que recebe o projeto eu missionário nessa tarde de segunda-feira quem é de Cândido Mota aí dá a mão levanta a mão olha que lindo aí Alex cadê o pessoal de Assis aí um abraço especial pra todo o pessoal de Cândido Mota em toda a região da equipe do projeto eu missionário dia 24 nós vamos estar em Pratânia dia 30 em Brejo Alegre escuta essa canção que eu vou cantar agora ela é nova no repertório Jesus não deixa ninguém pra trás vou te contar algo Deus não abandona um ser você escute, escute e já segura pra mim segura pra mim aqui rapidinho coloque a mão sobre ela pode chorar minha amiga chore mesmo chore eu tô orando por você a tua vida vai mudar em nome do Senhor pai eu estendo as minhas mãos em favor da tua filha agora fica alguém atrás dela Senhor eu ministro vida Senhor ministro saúde pai se o caminhão parou é porque tem milagre te quebra o cativeiro em nome do Senhor sobre a vida da tua filha nós ministramos a graça a virtude que tudo faz aonde houver Senhor um desconforto seja arrancado em nome de Jesus amém e amém é só cantar é só cantar o hino da vitória as muralhas caem por terra e o céu se abre agora é só cantar é só cantar o inimigo não resiste cai por terra é só vitória é só cantar o hino da vitória as muralhas caem por terra e o céu se abre agora é só cantar é só cantar quem vai cantar levanta a mão pro céu comigo assim e quando o crente canta cheio da unção arrebenta as cadeias destrói os bilhões quando o crente chora Deus se põe de pé abre os céus na hora e honra a sua fé é só cantar é só cantar o hino da vitória coloca agora no seu rosto um sorriso de alegria um sorriso de vencedor o inimigo não resiste cai por terra é só vitória quem acredita nisso quem acredita nisso que no lugar da maldição tem benção que no lugar da derrota tem vitória se você pensa que está tudo acabado Deus manda um anjo as muralhas as muralhas hoje está caindo aqui é só cantar é só cantar o hino da vitória as muralhas caem por terra e o céu se abre agora é só cantar é só cantar o hino da vitória o inimigo não resiste cai por terra e é só vitória pelos olhos da fé hoje veja veja o inferno perdendo essa guerra veja 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 abre os céus na hora e honra a sua fé é só cantar é só cantar as muralhas caem por terra e o céu se abre agora é só cantar é só cantar o hino da vitória o inimigo não resiste cai por terra e é só vitória e é só glória e é só vitória e é só glória é só vitória cante comigo e diga é só glória é só glória é só vitória e é só glória é só glória é só vitória e é só glória é só vitória e é só glória é só vitória levanta a mão pro céu que é só vitória amém aleluia eu estou dizendo eu não estou podendo descer agora segura pra mim o playback pra que a gente possa chegar no bairro tá certo? Deus o que tem que fazer ele tem que ser feito o que tem que ser feito será feito então nesse momento nós estamos tentando adiantar o caminho pra que a gente possa chegar ali no outro bairro pra que mais pessoas possam ouvir essa mensagem enquanto isso nós estamos aqui na live e eu quero que o pessoal de Cândido Mota e quem veio de outras cidades dê um glória a Deus bem alto pro pessoal da live ouvir um, dois, três nós estamos aqui Jesus está fazendo milagre quem concorda comigo diga amém eu costumo dizer assim a cada passo que nós damos aqui na rua nós estamos mais próximos do milagre aleluia porque tem gente que chega no projeto meu missionário que não tem condições nem de andar e está andando aqui tem gente que sente dores nas costas e pode procurar a sua dor porque você não vai encontrar mais tem gente que estava com dificuldade de respirar ei, respira fundo porque você tem fôlego até pra cantar agora meu amigo, minha amiga o nosso Deus é o melhor e está aqui hoje prepara pra mim prepara pra mim a canção ele veio e ele veio pra decidir histórias aqui quem acredita nisso? ou escute abre aqui pra mim eu prometo que eu vou ei quem pediu pra Deus curar quem pediu pra Ele renovar se prepare se prepare e Ele já ouviu o seu clamor e não mandou ninguém pra lhe representar Ele mesmo Ele mesmo veio as tuas pernas hoje Deus está tirando as amarras quando Ele chega a doença tudo que é mal vai embora e quando Ele sabe que Deus me mostrou você você num lugar perigoso a arma já até que tinha sido apontada pra você mas Deus reverteu a sentença aquele dia o inferno citou o seu nome e disse acaba tira a vida trabalha eu vou eu vejo Deus tirando da sua mão coisas assim coisas vejo 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 Deus vai começar a restaurar um por um eu vejo como se fosse um cercado aprisionando alguém Deus está com mãos fortes estendidas e Deus está dizendo quando eu trato é do meu jeito ninguém põe a mão porque se é pra apertar quem vai apertar sou eu e não o homem pois quando Ele chega a doença a enfermidade a prisão não aguenta não aguenta não 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 o homem mal também não porque Ele chega Senhor agora 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 fica alguém atrás dela em nome de Jesus agora Senhor vai cair por terra a fúria em nome de Jesus em nome de Jesus em nome de Jesus há uma fúria agora 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 vem à tona vem toda maldição agora põe pra fora põe 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 agora em nome de Jesus toda maldita Maria toda feita agora 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 inimigo sai 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 com tudo todas as dores coloque a mão na barriga dela forte 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 agora 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 toda a arma forjada contra agora 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 põe pra fora pode colocar brava senhor brava senhor de forças mas mas aquilo que está te aprisionando te deram algo mal pra te aprisionar pra aprisionar a sua vida e hoje caiu por terra em nome de Jesus o céu hoje está dando o controle da sua vida porque você já não tinha mais ela em nome de Jesus vem alguém aqui levante ela e eu quero que todas as meninas que estão aqui me ajudando dê um abraço nela pra você entender que há amigos e Deus vai te levantar pessoas pra te ajudar você vai entender porque Jesus vai trazer um por um e todos aqueles que envergonharam você verão você arar eu Senhor meu Deus e meu pai que hoje esse compromisso que nós fazemos aqui com a vida dessa moça Senhor em nome de Jesus que ela entenda os teus propósitos e os teus caminhos e nunca mais se esqueça desse momento aí esse é o projeto eu missionário nós estamos indo lá pra praça agora aqui do bairro né a praça ali próximo pode seguir pode seguir o pessoal seguir pra gente já chegar lá pra finalizar o pessoal tá esperando lá né pode seguir aí nós estamos aqui a uns cinco seis quarteirão é da praça pra nós finalizarmos lá que depois finalizando nós já temos um compromisso lá na cidade de Tupã Tupã nós temos o programa hoje pode ir praça da vila são judas na praça da vila são judas nós estamos indo aqui na praça da vila são judas nós estamos indo na praça da vila são judas pra finalizarmos por lá o projeto eu missionário aqui na cidade de canto de moda desta nesta segunda-feira e hoje à noite a partir das 20 horas na 100,3 FM na nova Tupã FM temos o programa eu missionário com Israel com a você pode participar tá bom que Deus abençoe a todos viu tá bom vamos bora vamos lá ele vai estar orando senhor toda enfermidade senhor coloca as tuas mãos pai aquilo que o médico não pode resolver tu podes em nome de jesus amém coloca pra minha canção aí que eu nem cantei quem já entendeu que ele veio sabe quem veio hoje aqui na cidade de canto do moto israel projeta o eu missionário só o canal hoje quem tá aqui é o mestre e olha só o que ele faz quando ele chega quem pediu pra deus cura quem pediu quem pediu quem pediu quem pediu pra deus renovar se prepare 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 olha que coisa linda que eu vou cantar agora ele já ouviu o teu clamor e não mandou e não mandou receba a bênção em nome de jesus sabe por que ele mesmo veio é real a sua presença aqui 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 nesse lugar escuta e quando ele chega a doença não aguenta ela vai embora quando ele Deus Deus abençoe meu querido quem pediu pra ser quem pediu quem pediu seja renovado agora quem pediu pra ser curado seja curado agora quem pediu pra ser transformado se prepare coisa linda se prepare porque ele veio ele veio saltando pelos montes ele veio sinta ele ele veio trazendo a resposta ele veio eu já posso sentir eu já posso eu já posso eu já posso sentir e sinta ele aí ele veio trazendo a resposta ele veio olha só ei levanta suas mãos você está sendo curado está sendo você está sendo renovado porque ele veio vem aqui segura o caminhão pra mim nós já estamos chegando pode continuar escute quando ele chega segura pra mim se puder e quando ele chega a situação é a mesma hora quando ele chegar ele já em nome de Deus em nome de Deus fecha o seu nome fica alguém aqui com ela atrás dela Senhor sobre a vida da tua filha eu te mostro a bênção vai ela vir eu te buscará o que só o céu pode gerar então nesse momento receba de presente aqui que você veio gostar porque a bíblia diz que aquele que bate a porta se abre e aquele que busca encontra em nome de Jesus sobre você eu me mostro quem pode dizer amém eu já posso sentir saltando o céu está me falando sobre diagnósticos levanta sua mão você está sendo curado você está sendo renovado você está sendo batizado você está sendo curado eu vou continuar dizendo que você está sendo curado sinta ele aí sinta sinta ele aí ele já chegou sinta ele aí sinta ele aqui porque ele veio eu quero que esse bairro que agora está nos recebendo já abra o teu coração porque ele veio ele veio ele veio ele veio ei receba a cura receba o milagre eu estou determinando quem está recebendo aí receba a cura receba o milagre receba o som e a libertação receba a cura abre aqui pra mim receba o som e a libertação receba a cura receba o milagre receba o som a libertação sabe qual é a boa notícia ele veio e ele está aqui segura pra mim aí e solte pra mim mais uma vez a canção hino da vitória qual o nome desse bairro? São Vila Nova nós estamos no Vila Nova estamos indo pro São São Judas escute deixa eu falar um pouquinho sobre Jesus nesse bairro só um tiquinho mais de homem quem é o homem que teve o poder de estar sobre o mar quem é ele que pode fazer o mar se encalar no momento em que a tempestade vier te afogar ele vem com toda autoridade mandando acalmar Deus cuida de você nessa vida você não está sozinha nem ficou ele vai caminhar com você no mar vermelho Senhor sou da vida da tua vida eu ministro agora o melhor Senhor Deus dentro de mim é uma alegria e eu quero compartilhar com ela aqui pra ela fazer isso cantar o hino da vitória sabe porquê quando estiver frente ao mar e não puder atravessar chame esse homem com fé só ele cantar não tenha medo me vão se atrás vem para ó Deus vai te atravessar e você vai entoar entoar o que? canta! toda vez se o mar vermelho te que a gente faz? chame logo esse homem para te ajudar e é nas horas mais difíceis ele pode chamar esse homem ele sem poder de passar pelo fogo não vai e se nas águas tu passas está sentindo essa graça está sentindo isso aqui e o nome do Senhor do outro lado do Senhor quando estiver frente ao mar e não puder atravessar quando esse homem com fé só ele abre o mar não tenha medo se atrás vem para Deus vai te atravessar pelos olhos da fé eu vejo Jesus aqui pegando pela mão de gente como criança e dizendo assim ó vem toda vez que o mar vermelho tiver que passar chame logo e é nas horas é nas horas do diagnóstico é nas horas da briga dentro de casa é nas horas que você pensa em desistir é nessas horas que você chama por ele faça como o Israel que o mar atravessou e no nome do Senhor um minuto de vitória do outro lado do outro lado você vai cantar eu tenho uma palavra pra você você vai entender tudo através da canção não desanime não desanime escuta tudo que você pediu a Deus já está olha pra mim olha pra mim esses dias Deus ele te viu eu chorar aquele cantinho esse você você consegue afalar sinta um toque agora correndo pelo teu corpo sinta uma força em nome em nome de Jesus em nome de Jesus agora pai eu coloco por terra mas o Deus que me enviou aqui ele sabe de tudo abraça ela forte porque esse abraço é o abraço do céu ele sabe tudo sim escute e ele me mandou falar que vai vai mudar veja só eu quero que Deus abra os olhos espirituais de gente aqui agora pra você entender que enquanto nós andamos Deus deixa um rastro de unção e de bênçãos nesse lugar a Bíblia diz que enquanto Jesus andava por onde ele passava ele curava não uma nem duas nem três ele curava a todos e eu digo vai passar eu sei que essa luta canta vai tá doendo eu sei quem tem lágrima pra chorar chora 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 mas você não vai parar ei não deixa a esperança em você morrer você precisa crer que vai vai chegar a solução eu vou falar com você não vai só espera você vai ter de volta o que você perdeu ei só não se desespere olha a boa notícia pelo amor pelo amor de Deus porque é na hora do desespero que a gente faz o que não deve fazer é na hora do desespero que a gente fala o que não deve ser falado é na hora do desespero que a gente põe a mão aonde não deve o Senhor está dizendo descansa não é no desespero escuta mas o Deus que me eu sei que tem gente na live que está chorando eu sei que tem gente na live nesse momento me assistindo e eu quero que você entenda isso ei e ele me mandou falar ele está enviando o consolo pra tua alma fica alguém atrás dela Senhor em nome de Jesus Senhor sobre a vida desta mulher Senhor eu ministro a bênção Pai tu és aquele que cura e não pela metade tu és aquele Senhor que trata no coração que tira a tristeza depressão ansiedade tudo em nome de Jesus Pai nesse momento tu não é remédio tu és o milagre Senhor nesse momento o Senhor não é o tratamento o Senhor é a cura em nome de Jesus eu ministro sobre a vida desta tua filha e juntos nós dizemos ah ei não deixa a esperança canta canta em você morrer você precisa porque lá e chega a solução a solução pra tudo que te aconteceu eu estou dizendo você vai ter de volta quem tá no carro também recebe ei só não se desespere oh pelo amor de Deus a boa notícia é que vai passar vai vai passar vai passar vai eu sei que vai passar coloca pra mim coloca pra mim a canção sempre fiel amigo escuta algo enquanto você caminha o nosso Deus é fiel amém quem concorda comigo quem concorda comigo que ele é então escute isso meus amigos nesse momento por conta das horas que já se vão nós temos que encerrar a live o facebook nos permite ficar duas horas ao vivo somente então nesse momento eu quero orar pela tua vida que ficou me assistindo até agora Senhor Deus e Pai aonde houver uma vida necessitada aonde houver uma vida precisando de socorro Senhor aonde houver uma vida precisando de uma mão estendida um ombro pra chorar ei Jesus está lhe dando isso e estendendo a mão cedendo o ombro pra você chorar contar os seus problemas e ele vai solucionar tudo aquilo que você precisa em um nome do Senhor Jesus receba cura receba milagre receba bênção e juntos nós dizemos ah nem porque pra livrar